Olá amigos mais uma vez aqui na laje gente e hoje gente eu vim aqui para responder algumas perguntas de alguns amigos e deixo aqui no meu WhatsApp alguns deixo aqui no YouTube também volto a dizer aí que quem tiver alguma dúvida alguma coisa assim alguma sugestão para vídeo pode deixar aqui no YouTube aqui que a gente demora para visualizar mas quando a gente visualiza se der para fazer tiver no meu alcance a gente vai fazer o vídeo aí mostrando é tirando a dúvida dos amigos ou manda aqui no privado WhatsApp que meu nome tá aparecendo aí durante o vídeo então gente algumas dúvidas dos amigos aí é amigo passa na casa de um parente na casa de um amigo qualquer um conhecido e ganha uma muda ou compra uma muda do amigo do amigo dele lá e aí essa pitaia lá produz muito produz muito ele pergunta se ela se o cara seu amigo dele poliniza ela ele fala que nunca polinizou mas sempre sempre vingou fruto e aí você pega essa fruta essa esse cadroide esse galho de pitaia né vai ser mais específico um galho assim de pitaia e leva para casa dentro de um ano um ano e meio ela começa a dar flor e aí dá flor você poliniza com pó além dela não vinga você deixa ela por conta ela não vinga também e aí você entra em contato com seu amigo seu esse amigo seu fala cadê ele continua produzindo sem polinizar ele só tem uma variedade e a sua nada é o que que acontece gente pitaia que não é alto fértil ela pode sim vingar um fruto ela pode vingar o fruto até mais do que um fruto o que pode tá acontecendo eu sempre digo para os amigos já aconteceu isso comigo também é talvez lá no amigo seu lá ele só tem um pé vamos por assim ele tem uma orejona da Nicarágua não é alto fértil vou mostrar para vocês aqui tá mostrando vocês aqui orejona da Nicarágua tá aqui ó não é alto fértil tá vendo aí os frutos já pegado vingado tem alguns pulgãozinho aqui também abandonado então orejona da Nicarágua abandonado aqui não é alto fértil então esse amigo seu lá suponhamos que ele tem essa pita essa pitaia aqui orejona da Nicarágua não é alto fértil mas ela vinga todos os frutos ele só tem ela porque tá vingando aqui no Reinaldo porque deve ter um vizinho mais próximo dele aí não tão próximo talvez mas que os insetos posam lá e traz o pólen dependendo da do lugar talvez esse vizinho mora no morro um pouquinho mais alto até o vento pode trazer esse pólen e polinizar sua pitaia então isso acontece a vez seu vizinho só tem ela e ela vinga o fruto lá porque o vizinho dele do lado tem outra variedade tá ali próximo dele ele tem outra variedade e abelha ou aquele mangavá tá trazendo pólen e tá polinizando e tá levando o seu pra dele também ele também tá tá tendo lucro com isso se um dia ele vai cortar dele você fica sem sem pitaia é um dia o seu vizinho cortar que ele tem do lado você fica sem pitaia você não vai saber por que que seu pitaia parou de dar fruto porque o vizinho cortou a dele ele tinha outra espécie cortou já era então isso que acontece essa daqui é uma região da Nicarágua não polinizei a minha lastra ficando meio que abandonada mas provavelmente ó vocês podem ver que o fruto tá vingado provavelmente na noite que ela abriu olha aqui deve ter abrido para a loura deve ter abrido aqui ó essa daqui é a Bruni de flor vermelha não é alto festa também mas pegando pólen de um e colocando na outra funciona pode ter abrido também que deve ter abrido aqui ó a roxa do Pará tá aqui ó várias frutas daquele tamanho mesmo tamanho então acontece tem aqui uma golden também que eu não polinizei também vingou também aqui ó tem uma golden aqui que vingou também e não foi polinizada lembrando que a golden não é alto festa ali a gente tem uma paloura que tá madura ali escondidinha vai ficar mais uma semana aí só vou tirar semana que vem então então é isso que acontece eu acho que eu consegui conseguir explicar se alguma dúvida ainda contato comigo aí mas é isso aí o cara tem uma muda aí o amigo tem uma muda de pitaia que não é alto festa mas vinga o fruto e aí quando você leva para sua casa você só tem aquela variedade às vezes você mora bem longe de vizinho ela não vai vingar não vai vingar porque só tem aquela variedade não é alto festa não vai ter o pólen de outra não vinga de jeito nenhum e aí você vai ficar triste então qualquer dúvida gente em caso de dúvida ganhou uma muda vamos pôr da orejona da lincarágua procure um outro amigo que tem outra variedade mas tenha certeza que seja outra variedade que talvez você pega uma muda com uma muda com outro mas é a mesma coisa chega no final vai dar zero a zero não vai ter nada também então acho que eu consegui explicar direitinho aí quem não é inscrito no canal gente se inscreva aí dá um like aí para gente aí não custa nada para vocês mas para gente que tá aqui fazendo nosso trabalho aqui tentando mostrar nosso trabalho é uma grande ajuda o like de vocês aí vocês vê o vídeo até o final também é uma grande ajuda então é tudo que eu peço quem tiver alguma alguma dúvida entre em contato comigo meu número aqui aparecendo de vez em quando aqui na tela e aqui na descrição do vídeo qualquer dúvida é só entrar em contato comigo deixar aqui os seus comentários aqui embaixo se tiver alguma sugestão para vídeo aí a gente tá junto aí ok galera um abraço até mais